Boss King Music, sou novidade Ayo Trash Graus O mundo tá fora do controle O mundo tá fora do controle Isso me deixa com o rêve a unir O mundo tá fora do controle Isso me deixa com o rêve a unir O mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva bonito O mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva bonito Fui eu que matei todos os niggas que estavam na linha de frente Porque estavam fora do controle Niggas relaxa na toa, também tô na minha Aviso eu tenho os manos que o dono das coisas já voltou Eu fui aprovado no mundo do drank Mas mesmo assim agradeço a todos esses niggas que vão comigo Já que também tô fora do controle Eu fumo tipo louco Cunicas e guerras que eu falo Dos putos pesados que falo da gangue e da zona Sou respeitado nessa merda, mas mesmo assim O mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva bonito O povo não respeita a mim Respeita as palavras bem quente que eu tiro da boca Dentro da cozinha, de a ti de amar Os meus problemas não acabam até agora Minha vida tá em jogo Se fosse a vida da sua mãe que tá a correr risco Diga-me lá, o que ias fazer? Acerro o mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva porque agora vivo nos tribunais Nessa merda do golpe é um lugar Eu posso te foder na tua cara frente dos teus mortos O mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva bonito O mundo tá fora do controle O mundo tá fora do controle Isso me deixa com raiva bonito O mundo tá fora do controle Isso me deixa correr com os nidos Niggas já estão no carro Niggas já estão no vibe Niggas já estão no carro Niggas já tenho muita hoja Muitas niggas estão no carro Muitas niggas estão no vibe Muitas niggas estão no carro Muitas niggas estão no vibe Gente da hoja nenhuma massa Niggas todo mundo já está no vibe Everybody it's a show time Todo mundo quer um pro time Niggas já estão no massa Todo mundo se faz tempo Todo mundo quer um pro time Todo mundo quer um pro time Niggas, com a base Ima, com a base Ema, com a vale Dome, com a sista Que onda, com a fruta Muitas niggas vão pra o que Muitas niggas estão no vibe Muitas niggas estão no vibe Muitas são no vibe Muitas niggas são no vibe Muitas niggas estão no vibe Se inscreva no canal. Dos King Music, só novidade.